Fala, tudo bem com você? Me conta aí, como estão as coisas? Tudo legal, né? Então seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Nesse vídeo vamos falar de uma nova vilã que vai surgir na trama. Ela vai ser cruel com Maria da Paz, mas terá o seu castigo e sairá da novela. Só que antes eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que a Britney deve se firmar com a Bel ou é melhor ela arrumar um novo amor? Deixe a sua resposta aí nos comentários e participe com a gente. Desde já o meu, muito obrigado. Agora vamos falar dessa nova vilã que vai se despontar na trama de Valsir Carrasco. Trata-se de Jennifer. No início da novela ela era tão dedicada a Maria da Paz que chegou a ser cogitada como sua possível filha. Só que agora ela vai dar uma verdadeira facada na boleira. Acontece que assim, como Tonho, ela também acaba sendo contratada pela antiga patroa. A confeitaria de Maria da Paz vai fazer ainda mais sucesso com bolos cada vez mais deliciosos. Isso é ativar o recalque de Fabiana. Então a ex-noviça procura Rael e faz uma jogada com ele para que o matador consiga convencer a namorada Jennifer a roubar as receitas de Maria da Paz. A jovem então revela o seu lado vilão e age conforme é orientada pelo namorado e faz o roubo para Fabiana. No entanto, após algum tempo, Jennifer é envolvida por uma grande crise de consciência. Motivada pelo sentimento de culpa, ela então procura a patroa e revela a verdade. Maria da Paz fica decepcionada, mas é matadora e despede logo a funcionária pela traição. Jennifer, depois do episódio, acaba deixando a novela. Ela faz as malas e vai embora para a Bahia. Essas cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 5 de outubro. E se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu comentário e o seu like, ok? Mais uma vez, meu muito obrigado. Para saber de mais novidades, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações. Até a próxima!